Daí galera, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui do Multicanal. Dessa vez estou aqui no Multibox, que fica aqui no Shopping Outlet, no Shopping Box Outlet, do lado aqui da aduana. Então, gostaria de convidar vocês a assistir a primeira parte. Vou deixar o card aqui em cima, se você não viu, ali da parte de decoração. A loja tem duas entradas, tá vendo? E agora a gente vai mostrar a parte de brinquedos e eletrônicos. Quem vai nos atender de novo é a Edith. Vamos lá ver esse vídeo? Vamos lá. Galera, queria mostrar essa pista para vocês aqui. É tipo um Hot Wheels, né? Sim, Deus te abençoe. 15 dólares, tá? A Edith vai jogar os carrinhos ali, nós vamos ver aqui. Olha que massa. É de fricção lá. Não quebra também. Não quebra também, hein? A prova de criança. Sim, isso aqui não dobrava, não quebra. Olha que massa, hein? Olha que joia. Ele quer mostrar o outro ali também? Sim, isso aqui, por exemplo, você liga, que ele tem os computadores. Pode tirar o som também, alguns pais não querem escutar o som. Olha que joia. Tem um aviãozinho ali em cima. Qual que é o preço desse? Esse daqui está 25 dólares. 25 dólares. Que joia. Você pode estacionar também aqui, ó. Olha aí, piazada. Não sei se você gosta de brincar com esse carrinho, ó. É tipo uma pista de um shopping, assim, né? Olha lá. Deixa eu virar aqui. Vou mostrar assim. Que maneiro, hein? Ó. Muito dez. Muito legal. E tem outros modelos também aqui, né? Que eu vi aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem isso aqui. Ó, lava jato. Lava jato no Brasil está em moda, hein? É. É, ó lá. Tem uma outra pista aqui, ó, galera, ó. Isso aqui é maneiro, hein? Ó. Você faz a fricção aqui, ó. Lá. Eu não sei brincar mais esse carrinho, você acredita? Lá, ó. Ih, faltou força. Pior é que eu derrubei lá no fundo. Mas a intenção é mostrar aqui, ó, galera, ó. Que bacana isso aqui, ó. Tem garagem. Tem tudo. Tem tudo, exatamente, ó. Uma linha completa de brinquedos aqui, ó. Galera, quero mostrar aqui também no Multibox pra vocês. Esse drone, ó, 59 dólares. A gente vai fazer uma apresentação pra nós dele aqui, ó. Vamos lá. Ó. Esse aqui é um Tarantula X6. Que ele aguenta queda, pode cair. E não piorar facilmente. E é VVOLT 110-220. Essa aqui é a bateria dele, né? Bateria. Ela dura quanto tempo, mais ou menos? 15, 20 minutos, máximo. 15, 20 minutos, galera. Você pode comprar de reserva outro e brincar mais tempo. Ó. Vocês vendem o reserva aqui também? Sim, vendemos também. Jóia. Ele vem com cartão de memória. Ah, pra gravar, né, a imagem. 5 megapixels HD. E a câmera dele. Aí, galera. Ele vai 300 metros de distância e 85 metros de altura. 300 metros? Sim. E ele é HD também. Olha. Que maneiro, hein? Caraca, moleque. Muito legal, hein? Olha, galera. Muito joia. É pra voltar a ser criança, né, Edith? Sim. Muito, muito legal. Parabéns. Aqui temos dentro um pouco de criança, né? Aqui você bate a foto e aqui pra filmar. Ah, legal. Retira o cartão e aí você manda no celular ou no computador e aí você escolhe. E aí, galera, excelente presente, hein? Excelente presente, muito joia. Bacana do drone, gostei. E é tudo siliconado aqui. Tem a reserva da hélice. Vem tudo carregado. Ó, se você bater na parede ele protege a hélice, ó, galera. E de fazer louque também. Joia, muita joia. Parabéns. 59 dólares. Aí fica a dica aí, galera. Sim, tem um brinquedo. Vamos ver aqui os brinquedos deles. Por onde que a gente começa? Por exemplo, o McQueen. Ó, galera, McQueen, ó. Vem vários lançamentos novos que chegaram também. Ó, tudo produto original, né? Sim, tudo produto original. Vocês são distribuidores, né? Sim. São fornecedores, né? Ah, até, ó, aqui a galera. Os avianzinhos aqui, ó. Papiazada aí, ó, que gosta de... Olha que joia, cara. Olha aqui o McQueen, o carrinho lá, o Match, né? Putz, que joia, cara. Tem aqui toda a linha de caminhões deles aqui, ó. Muito legal. Aqui também temos aqui, ó, essa parte aqui. Sim. Mas assim, que se transforma o carro em favor. Pô, que maneiro, hein? Muito time. E a fricção também, ó. Ó, que joia. Olha aí, Piazada. Vocês gostam do brinquedo, ó. Peço pro pai e a mãe trazer vocês aqui, ó. Tem de metal, que é mais resistente, ó. Olha que legal, ó. Ele é assim, galera. Ele fica assim, ó. Show de bola, hein? Isso aqui pra ele não cair. Aí. O Cruze de Amires. Ó, aqui, galera. R$7,99, hein? Tem avião de metal. Tem aviãozinho. Tem de tudo mesmo. Nossa, uma linha completa. Olha que eu conheço bastante loja e tem umas que não tem tanto brinquedo. Tem uns maioresinho aqui. Ó, o Match, que legal. E ele é carregável, o V-Volt. Esse é controle remoto, tá? Olha aí, galera. Sim, tudo é controle remoto esse daí. Também tem a parte de colecionáveis aqui embaixo, ó. Caso você se interesse por algum deles, ó. Muito joia. E aqui nós temos aqui também, né, ó. Menorzinho, ó. Esse aqui brilha, né? Bate e volta. Também tem uma assim pra bebê que tá ali. Tudo anti-alérgico. Aí, galera. Tudo produto original, viu? Tudo homologado pela Disney. Não tem nada de segunda linha aqui, não. Aqui as colecionáveis, aqui, ó. Não é vermelho, não. Aviõezinhos, helicópteros. Bate e volta. Bate e volta, né? Também tem uma pra bebê de pequeno. Ah, legal. Vamos mostrar aqui, então. Vamos lá. Imóveis. Aí, galera. Você que tem... Tudo anti-alérgico. Tudo anti-alérgico. Tudo produto de primeira. Doutor. Vários modelos. Pra você que é mamãe e tem nenê pequeno, né? Tá aí a linha completa. Galera, não dá pra mostrar tudo. É muita coisa, como eu falei, né? Mas a gente tá procurando mostrar, assim, mais ou menos, o que tem aqui, né? Ó, tem o Homem-Aranha aqui, galera, ó. Os bonecos. Vou dar uma amostrada aqui pra eles. Ó, galera. Dezenove dólares, ó. Capitão Marvel ali, o Capitão América. Tem o Thor. Thor. De ferro, Hulk. Tem de tudo. Tem de tudo. Realmente, tô impressionado, cara. Com a quantidade de brinquedos da loja. Muito legal. Aqui, ó, galera. Tem a linha aqui pra criancinha, aqui, ó. Pra fazer tapetinho. Fazer tapetinho e tal, né? Só lembrando que a mamãe tem que ficar do lado, porque senão a criança pode engolir isso aqui, né? Então, tem que tomar esses cuidados aí, tá? Sim. São pra criança mais... É, maiorzinha, né? Não pode deixar. Tô vendo que tem uma linha de bonecas aqui, ó. Sim. As princesas. Pra business. Olha que lindas, cara. Muito joias. Brinquedo, marcha. Tem de tudo mesmo. O preço tá aí, galera. Caso você se interesse por algum, só você dá uma pausa no vídeo aí e vê o produto que você quer e entra em contato direto aqui com o vendedor, aqui, a Edith. Ah, vai ter o maior prazer de responder pra vocês como é que você faz pra chegar aqui na loja, né? É, sim. Só acessar o nosso site, Multibox, e aí você dá... Exatamente. Eu vou... Eu fui muito bem lembrado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp deles, o Facebook, o site. Vou deixar toda a informação que você precisar aqui na descrição do vídeo. Caso você se interesse, entra em contato direto com eles ou aí nas nossas mídias sociais, beleza? Vou continuar aqui, então. Aqui, ó, galera. Tem muita coisa, viu? Realmente não dá pra mostrar tudo porque... Aqui, ó. Tem cachorro, tem tigre, tem elefante. Tem os bichinhos. Tem os bichinhos. Tem a caçada. É. Dinossauro. Ó, dinossauro aí pra galera que gosta de dinossauro, ó. Ó, que joia. 10 dólares, galera. Aqui tem uma linha de boneca que eu quero mostrar aqui pras meninas, aqui, ó. Sim, até com certidão de nascimento. Olha que joia. Então você que tá vendo aí, ó, peço pra mamãe trazer você aqui. Que tem toda a linha de bonequinha pra vocês aqui, gente, ó. 6 dólares e 50. Deixa eu voltar aqui, ó. Vem até a cutinha aí. Como é que é? A filhote. Olha aí, ó. Que joia, hein? A bela. Essa aqui, ó, que legal. Vem com vestidinho, vem com coroa pra usar, ó. Sim, vem essa pra menina e pra boneca também. Poxa, que bacana, hein? Ó, caso você se interessar em alguma aí, ó. A mamãe ou a filhinha aí, ó. Peça pra vir aqui, ó. A multibox, olha, você tem a linha completa. E bem na saída aqui da doana, né? Pra não ficar carregando muita coisa, já passa aqui, já leva, já vai embora, né? Sim, mesmo. Joia. É, e com preço bom, né? Tem o gol do Mickey. Ó, o gol do Mickey, galera. Kit dedutor. Kit médico. Poxa, que bacana, hein? Aqui, ó, a linha do Mickey, aqui, ó. Pato Donald ali, ó. Muito joia. Isso aí, galera. Tem a barraquinha também. Barraca, né? Sim. Ó, tem uma barraca. Uma não, né? Tem várias barracas. E aqui tem a linha dos meninos também, ó. Do McQueen aqui, ó. Do Carlos. Completa, completa. Aqui, galera. A partir do mochila, ó. Tem do Homem-Aranha, do Ben 10, do Frozen, ó. Eles têm a linha completa, completa, gente. Brinquedinhos aqui, ó. Boliche. Tem a mosquiteira também, pra bebê recém-nascido. Olha a joia. Que joia isso aqui, hein? Pra bebê recém-nascido, né? Sim. Você coloca ali os mosquitos, não fica picando, ó. É, já vem com o travesseiro e o edredom. Já vem com o travesseiro e o edredom. Deixa eu dar uma mostrada aqui, pra essa mamãe se interesse. Sim. Ó, você deixa a criança aqui, ó. Pra deixar dormindo perto da mamãe aí, que pode ter um livro, alguma coisa, né? Ficar mais sossegado. Tem, também a mosquinha também. E, ó, tem mosquinha. Os mosquinhos do Silvio Santos. Vocês assistem o Silvio Santos aqui no Brasil? Sim, eu assisto. Aqui no Paraguai, aliás. Não tem uma bebida. Olha, galera. Às vezes você tá com sede no Paraguai. É assim, galera. Eu aconselho vocês a não comprar nada na rua. Porque a gente não sabe a procedência, né? Assim mesmo. De água, essas coisas. Então, eles têm aqui também, ó. Tem uma coca gelada aqui, ó. Tem um energético, ó. Tem água. Com gás, sem gás. Tem até cerveja aqui, ó. Esse aloe vera aqui é uma delícia. Eu já experimentei. É muito bom. Né? E esse aqui é o final da loja. Também tem óculos aqui, né? Tem óculos. Tem lenta. Espolarizado. Com graus. Muito bacana. Só 2,99. 2,99. É tipo de grau esse aqui, né? Sim. Aí, galera. Consulta até o oftalmologista, hein? Esses óculos de graus antes de usar. Aqui tem outros aqui, ó. Tem um relógio de... Óculos de sol. Ah, tem relógios aqui também, ó. De pulso. Da marca Cassio. Original. Aí, galera. Relógio de pulso. Aquilo ali já é o preço que tá dentro? Sim. Todo preço tá em dólar. 120 dólares, 90 dólares. Uma linha mais casual, ó. Duda Cassio. Olha esse aqui, que bonito, ó. Esse aqui também ali, 38 dólares. E alguns despertadores aqui, ó. Olha esse aqui é a pulseira dele, ó. Um tecido de alta resistência, tá vendo? Muito legal, hein? Muito jóia, né? Galera, negócio é o seguinte. Super novidade aqui no Multibox e no Paraguai. Primeira vez que eu tô vendo isso. Olha aqui, ó. Eu comprei esse produto aqui, ó. Que a gente mostrou ali no vídeo. Vou deixar as imagens aí. Que é a parte de sacarrolha, de quebra-nozes, debidão de garrafa. 13 dólares. E esse aqui, ó. É aquela garrafinha térmica que custou 9 dólares, né? O que vai acontecer? Eu vou pagar no meu cartão de crédito brasileiro. Porque eles têm a máquina da Cielo. Eles têm conta no Brasil. Então, você não corre o risco de ser enganado, tá? Então, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que não tem enganação. É a maquininha da Cielo. Eles têm conta no Brasil. E esse aqui é o meu cartão de crédito, ó. Brasileiro, tá? Então, eu vou passar pra você aqui e ver que não tem falcatrua. Não tem nada. A gente vai passar a minha compra aqui no cartão deles, ó. Estou no Paraguai. Não estou no Brasil, hein? Crédito, Adélio? Crédito. Minha conta deu R$ 77,00. Só a senha, por favor. Aqui, ó, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Cartão de crédito brasileiro. Vou pôr minha senha. Ao vivo, sem enrolação. Sem passar em Guarani. Aumentar valor. Nada. Aqui, ó. Ó, galera. R$ 77,00. Já está na conta deles. E eu estou super tranquilo. Porque eu não precisei desembolsar dinheiro. Beleza? Fica aí essa dica pra você. Multibox. Não esqueça. Aqui dentro do Shopping Box Outlet. Mais essa dica aí pra vocês. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer a Edith por ter mostrado pra nós a parte da loja. Eu estou aqui no fundo, ó. Eu vou passar um panorama pra vocês. Dá uma olhada no tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, ó. Se você estiver correndo e no Paraguai esqueceu de um brinquedinho, esqueceu de um presente, né? E quer levar pra casa. Você viu ali, né? Você viu ali, né? A parte da Coca-Cola. Tem a parte ali do guardanapo. Tem a garrafinha. Que eu vou levar uma. Sim. Com certeza. Que eu achei muito legal. Passa aqui na loja. Aqui na Multibox. Aqui no Shopping Box Outlet. Qual que é o piso? Primeiro piso. Primeiro piso, tá? Sim. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o contato da loja, tá? As redes sociais, a parte de telefone, né? Do WhatsApp. E faça uma visitinha aqui, tá? E é o seguinte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha. E ative o sininho pra você receber os últimos vídeos aí do Multicanal. Eu quero agradecer o pessoal aqui que me recebeu. E te vejo no próximo vídeo em outra loja aí no Paraguai. Forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.